Bom gente, o friozinho está chegando e a gente vai mostrar hoje somente blusas pra vocês verem como pra usar embaixo dos casacos que daqui a pouco a gente vai ter que tirar do roupeiro a comprar novo, né? Então vou mostrar essa blusa, tem um tecido que é uma graça, essa estampinha aqui bem inglesa, que acha um amor com fundo preto tem essa manguinha aqui com esse elástico que firma bem, vocês podem deixar mais curta ou mais comprida e aqui vocês podem amarrar Desse mesmo tecido que é bem gostoso, tem essa estampa aqui, que ela é uma meia manga, mas se vocês quiserem deixar mais no cotovelo também tem essa tirinha aqui que vocês podem abutuar e deixar mais curtinha, olha só que bonita Se vocês pensarem que é bata, gente, não é, é uma blusa bem reta com a manga no lugar, então deixa a gente bem alongada e o comprimento dela pra quem quer tapar o bumbum é perfeito, tá? Agora, essas aqui que são tipo imitando, né? O nosso cachimir, é uma delícia, isso aqui embaixo de qualquer casaco não faz volume, deixa a gente com muita mobilidade e nós temos nessa estampa, tá? Toda a numeração tem que aproveitar que é início da temporada Temos nesta estampa aqui que eu achei super querida, olha só isso aqui pra usar com jeans Essa também tem esses detalhes aqui, azul marinho também fica lindo Olha só essa outra cor, tudo blusinhas bem básicas pra vocês realmente aproveitarem embaixo de jaqueta e casaco Olha que estampa linda! E ainda nesse mesmo tecido tem essa estampa aqui que também a gente fez tipo um twin set São separadas as peças, mas vocês podem fazer um twin set com esse casaquinho aqui que é bem amplo Olha que graça! Ele fica bem bonito e vocês podem usar esse casaco aqui em cima de qualquer outra roupa que também vai ficar bem bacana Com uma blusa diferente, vocês fazem várias opções aqui comprando um twin set Outra coisa bacana é esse aqui, essa estampa que eu também adoro com fundo preto, olha que linda Tá? Tua todas as peças, essas que eu tô mostrando pra vocês é do mesmo tecido que o toque parece um cachimir E agora vamos passar pra mesma proposta de twin set, mas são peças separadas, só que em suede Vocês vão enlouquecer a cor, olha só que linda essa cor Olha só que lindo! É o mesmo modelo, a mesma coisa, só que esse em suede E nós temos nessas três cores agora que eu vou mostrar pra vocês Essas duas, o verde E olha aqui esse tom rosado que hoje eu também tô usando, olha só que lindo! Isso aqui deixa a gente bem bronzeada essa cor, gente, fica bem bacana E agora outras bem deliciosas que são no corpo, isso vocês tem que vir pra tocar Porque olha a maciez disso aqui, a gente acha que tá sem roupa Olha que linda! Ó, atrás ela é mais clarinha, tem essa composição As duas estampadas que eu tenho pra vocês dessa aqui Com fundo azul marinho, que são da mesma malha também E agora eu vou mostrando o que eu achei com luxo Olha o que é essa blusa declassuda Olha aqui que linda! Com esse debrum Essa aqui só tem azul marinho Então não esqueça que isso aqui tem que vir correndo Essa outra também eu acho muito declassuda, é preta Com esse detalhe aqui em cinza, olha que chique Isso aqui fica lindo E vou dizer pra vocês, gente, no próximo programa vai mostrar as calças Nós temos calças que combinam com todas essas blusas Calças lindas! E olha aqui dois moletomzinhos que vai... Uma graça pra quem quer um capuzinho Olha aqui que lindo! Ó, com esse capuz Esse detalhe aqui no amarelo que eu acho que é todo um charme E por último, vou mostrar pra vocês esse moletom Que essa cor eu agora dei um ataque, tô apaixonada Olha que cor linda! Tem esse debrum branco aqui do lado Esse moletom aqui é um charme, gente E a gente tem um abriguinho nessa cor também Estamos aguardando vocês E não esqueçam, venham rápido! Tchau! Tchau!